Que alegria celebrarmos os 102 anos da primeira Igreja Batista de Curitiba. Organizada em 13 de maio de 1914, nossa igreja já passou por grandes desafios e são muitos os motivos para darmos graças a Deus. A festa do centenário ainda ecoa em nossas mentes quando olhamos para a igreja praticamente pronta. Os ministérios vivos e dinâmicos e especialmente nesse último ano em que tivemos o maior crescimento dos últimos 10 anos. Em tempos de dificuldades em nosso país, com crise econômica, política e social, a igreja tem se mobilizado em ajudar ao próximo e principalmente se unido em clamor e oração a Deus pela nossa nação. Nesse tempo em que vemos tanta dor e sofrimento, não só no Brasil, mas no mundo, com perseguição de cristãos, terrorismos, catástrofes, a PIB de Curitiba tem atuado junto às agências missionárias e enviando grupos de socorro e alívio aos que sofrem. Temos, sim, muito a agradecer, mas muito ainda a empreender. As portas abertas nas rádios e televisão começam a dar frutos e sonhamos em gerar ainda mais conteúdo para alcançar vidas. As células crescendo e se multiplicando, discipuladores sendo treinados e se alegrando a cada domingo com os batismos numa verdadeira festa de todas as idades. São tempos difíceis, sim, mas não de desânimo. Tempo de coragem e ousadia, de fé e perseverança. Tempo de testemunharmos a grandeza de Deus em tudo aquilo que Ele ainda há de fazer em nossas vidas e na vida de nossa igreja. Uma igreja viva nas celebrações, viva nas células e viva nos discipulados. 102 anos de celebração da Primeira Igreja Batista de Curitiba.